Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre uma campanha da Caixa Econômica Federal. Pontos turbinados ao contratar um novo cartão da Caixa até dia 30 de abril. No dia 5 ou dia 30, corra, porque é por tempo limitado. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Veja como que vai funcionar a campanha da Caixa com os cartões Caixa Econômica Federal. Veja. Pontuação turbinada Caixa. Contrate um dos cartões participantes entre o dia 5 de abril a 30 de abril de 2022. Realize um gasto acumulado mínimo, conforme tabela mais abaixo e ganhe pontos extras. Vamos dar uma olhadinha então referente à Caixa. Os cartões participantes da campanha são esses, veja. Na pessoa física, Gold Visa, Elo+, Platinum Visa, Elo Grafite, Visa Infinity e Elo Nanking. Na pessoa jurídica, Empresarial Visa, Empresarial Elo+, Empresarial Elo Grafite. Não são elegíveis para a campanha da promoção pontos turbinado. Por exemplo, o diner da Caixa não entra. Nas variantes, bandeira Mastercard também não entra. E os cartões adicionais, comercializados fora da vigência de campanha. Esses não entram na campanha, ok? Agora vamos ver quais são as regras para poder ganhar pontos turbinados. Gold Visa e Elo+, gastos de 6 mil, acumulados até 31 de julho de 2022. Você vai ganhar pontos de entrada mais pontuação turbinada. Então você vai ganhar 2 mil pontos de entrada mais 4 mil pontos turbinando aí a pontuação, tá? Já os cartões Platinum Visa e Elo Grafite, gastos acumulados até 31 de julho de 2022. 12 mil reais. Pontos de entrada mais turbinado, 4 mil pontos mais 8 mil pontos. Elo Nanking, gastos até 31 de julho de 2022. 18 mil reais. Pontuação entrada mais pontos turbinado, 8 mil pontos mais 10 mil pontos. Total de 18 mil pontos, hein? Visa Infinity, gastando 18 mil também até 31 de julho. Pontuação turbinada, 6 mil pontos mais 10 mil. Empresarial Visa, empresarial Elo+, empresarial Elo Grafite, gastando 12 mil em compras. Você vai ter 100 pontuação de entrada mais 12 mil pontos turbinados, hein? Total acumulado mínimo desde a emissão do cartão até as 23 e 259 minutos do dia 31 de julho, horário de Brasília. Por exemplo, o Visa Gold, que está na promoção, a cada 1 dólar gasto equivale a 1 ponto. Já o Elo+, a cada 1 dólar gasto equivale a 1 ponto 2. Já o Visa Platinum, ele pontua 1,4 a cada 1 dólar gasto. Para o Elo Grafite, a pontuação é 1,6 a cada 1 dólar gasto. O Visa Infinity, a cada 1 dólar gasto equivale a 2,1 pontos. E o Elo Nanking, a cada 1 dólar gasto, é igual a 2,3 pontos. A anuidade do cartão Visa Gold é 207 reais. A anuidade do Elo+, também é igual a 207 reais. A anuidade do Visa Platinum, 414 reais. A anuidade do Elo Grafite, também 414 reais. O Visa Infinity, 828 reais. O Elo Nanking, também 828 reais. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Está aí para vocês a mega promoção da Caixa até 31 de abril, dia 5 a 31 de abril de 2022, aqui no nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Se você quiser pedir um desses cartões, basta se dirigir em uma das agências da Caixa Econômica Federal ou chamar aqui o nosso colega parceiro Zênio Suani, correspondente da Caixa Econômica Federal, no nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje ao nosso colega, amigo Zênio, pessoa da Caixa Econômica de Recife, Pernambuco. Está indo para Caruaru, visitar o nosso colega Daniel Harris, que eu fiquei sabendo também, viu, Zênio? Um abraço para você também. Um abraço para a nossa querida Suani, correspondente da Caixa Econômica Federal. Caso vocês queiram solicitar cartões, financiamento imobiliário, também a Suani à disposição de vocês aqui, viu? Mandou um abraço lá para os Estados Unidos, faz tempo que a gente não mandou um abraço para esse pessoal de lá, né? Um abraço para a nossa comunidade, Alta Renda Cartões aí, nos Estados Unidos. Bruno Desetrap, família Bruno aí, a esposa, os filhos, né? O Moisés e o Pedro, que é filho do Bruno Desetrap, um abraço para eles também, viu? Um abração para o nosso colega Amy Rick, nos Estados Unidos, a esposa, o bebê, né? Está nascendo agora também a família toda aí nos Estados Unidos. Um abraço aí, colega William W.L. também aí, cantor, né? Cantor renomado. O queridinho das meninas aí, William, é, aí no TikTok Brasil. Um abraço. E o nosso colega Dalton também aí no Paraná, Curitiba. Feliz da vida dos cartões que ele conseguiu aqui no canal. Um abraço, Dalton, para você e para a família, viu? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.